Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje temos vídeo de recebidos e eu tô com uma plateia aqui na sala, vocês não estão entendendo. A Charlene tá aqui embaixo, deitada. Ela tá podre, gente, vocês não estão entendendo. Ela tava no tipo um hotelzinho, assim, a Dog Hero. O Romeo também tá deitado ali, eu não sei se vocês conseguem ver. E o Shiva tá lá atrás, o Shiva real vocês não vão conseguir. Ô, o Romeo, ele tá arrumado a pé, gente. Parece que ele tava, tipo, bebendo uma caixinha que nós andamos de pé. Ai, que engraçado. Mas vamos lá, vídeo de recebidos do mês de abril. Tem só três coisinhas que eu já abri, que eu já sei o que que é, porque chegou, tipo, na minha casa em sacolinha, entendeu? Esse aqui, na verdade, chegou em balneário. Minha mãe que pegou pra mim, que é da Bruna Tavares. São os novos contornos que ela lançou, são quatro cores. Eu ainda não testei, eu só abri. Veio no Taupe Chic, Brown Sugar, Cocô... Ai, meu Deus. Irineu, você não sabe nem eu. Não é Taupe Chic? Acertou. Ah, miserável. Como que é? Como que se pronuncia? Não sei. Amor, fala. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O Choco Dream e o Coffee Love. Bom, eu ainda não testei, mas tudo da Bru, eu amo demais. Ó, galera, vocês estão vendo direitinho agora? Ele vem em relevo, aquela, a logo da Bru mesmo. Ele não tem brilho nenhum, então eu gosto bastante pra fazer contorno. Vou testar, Bru, amei. Amei. Ô, eu recebi aquela paleta linda de girassol. Fiquei hashtag chateada, real. Tô, Taupe Chic? 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 Ó, eu recebi também da Avon Renew. Renew lançou uma nova vitamina C. Não sei se eles já tinham ou não, mas eu fiquei animadíssima, porque agora eu uso vitamina C no meu dia a dia. Então, eu até gravei um vídeo já, por isso que tá tudo aberto, ó. Veio um sabonete facial, a vitamina C e um pretor solar. E aí também veio uma faixinha, enfim. Vitamina C... Você não vai perder o cabelo? Hã? Você vai perder o cabelo, a faixinha? É pra colocar, tipo, no... Aqui, sabe? Pra não cair cabelo assim no rosto, não prender. Só pra colocar aqui assim, entendeu? É, uma tiarinha, isso mesmo. Eu também recebi que eu já abri, tá? O resto é tudo novidade pra mim. Esse daqui da Dylos, que são lip tint. Lip tint tá super em alta. E esse daqui, olha só que legal. Veio também uns moranguinhos. Eu acho... O Thiago, deu pra se meter no vídeo. Hoje ele tá falador. Ué, você falou que queria que eu ficasse junto? É, sim, claro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pode ir embora. Isso aqui eu acho que é gelo. Sabe aqueles gelos com água, né? Eu acho que aí você bota no congelador, né? É, pra deixar a bebida gelada. Pra deixar a bebida gelada, né? Isso. E aí veio três lip tints, que tá super, tipo, na febre do lip tint, que você pode passar tanto nos lábios quanto na bochecha, como blush, enfim. Você usou lá em Balneário, não foi? No elevador? Não, eu usei um da Zanf. Mas era um lip tint? É. Ó, Thiago, tá ligado nas tendências. Uau, hein? Uau. E é isso, eu ainda não abri nenhum. Veio três. Eu achei muito fofo o nome. Esse daqui é Marguerita de Morango, que é o mais escuro. Aí o outro, que é o mais clarinho, se chama Pink Lemonade. E o outro se chama Frozen de Melancia. Nossa, amei. Me deu até fome agora, a barriga tá até roncando. Quer mostrar mais de pertinho pra ela? Ó, de pertinho, as três cores. Esse é o mais escuro, o médio e o mais clarinho. Bom, agora vamos ver, porque a partir de agora é tudo surpresa, entendeu? É a parte que eu mais gosto, porque não sei o que tem, assim, absolutamente nada aqui dentro. Tinha algo que abriu já as caixinhas pra mim, mas eu não vi de nada o que que tem. Ai, Francisca Joias. Nossa, eu já recebi Francisca Joias, mas faz muito tempo que foi em Balneário ainda. É, aham. Oi, Jana, sua linda. Separamos nossas novas presilhas. Nossa, que legal. Ai, tá super em alta a presilha. Não, eu vou até eu colocar agora, nesse vídeo. Shiva, você também quer? Sim. Aff. É a cara dele falando aff. Uma empada na cara. Ó, eu vou pegar e colocar assim. Olha que lindo. Isso tá escrito aff? Aham. Você gostou, amor? Eu gostei. E aí tem um normal, que é só tipo de pedrinha, assim, não tem nada escrito. É só estrazinho. E esse daqui tá escrito hello. Só que esses dois é tipo grampo atrás. E esse daqui é presilha mesmo de apertar, sabe? Pega mais cabelo. Enfim, foi isso. Obrigada, Francisca Joias. Eu vou amar. Eu amo essas coisas de cabelo, presilha e tudo mais. Tá super em alta com essas frases. Amei. Próxima caixinha. Só, o Shiva tá ali, ó. É, ele tá só observando. Essa daqui... Olha, amor. É uma parceria de balduco com o Dafit. É isso? É sim. Ah, é de cereal. Olha, de... É tipo bolachinha. É biscoito ou é bolacha? Isso aí é brilho. Isso aqui é biscoito? Eu não sei. Porque bolacha é recheada? Eu chamo isso aí de biscoito. E você? Comenta aqui embaixo. É biscoito ou é bolacha? Vai dar briga isso aí, ó. Vai dar briga. Nossa. Eita, que veio bolacha. Bolacha reó aqui, ó. Ó, isso é cookie. Hum, que delícia. Esse aqui... Ah, eu acho que esse é biscoito também. Aquela... Pior que... Não, ó. Biscoito integral. Biscoito, fala aí. Acho que é uma nova linha. Não sei. Eu não conheci ainda. Cereale. É isso? Da Balduco? O que que tá acontecendo? Tava dormindo. Tá enganado? Ó, a promoção é o seguinte. Nas compras acima de R$10,00 do Balduco Cereale, você ganha 15% de desconto em looks na da Fit. Ó, então a promoção zona. É, e aí você também concorre 5 looks de R$500,00 por dia. Dá pra gente participar também? Eu quero. E aí é só você cadastrar o seu cupom fiscal no site promoçãobalducocereale.com.br. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Amei. Vou participar também, né? Eu recebi, eu só não tenho um desconto pra cadastrar. Vou ter que comprar mesmo. Mas amei, amei, amei. Obrigada, Balduco. Meu Deus, eu venci na vida. Eu venci na vida. Recebi Smashbox. Ai, que delícia. Gente, um novo primer. Olha isso. Esse é diferente daqui. Você comprou um desse na viagem, não comprou? Eu comprei. Deixa eu entender a diferença. Ah, na verdade, são novas embalagens. Eu acho que ele é igual ao que eu comprei, só que aqui, ó, a embalagem tá prata agora. Deixa eu abrir. É, metalizado. Antes era transparente. É, porque ele continua igual. A textura, a cor. Ele é um silicone pretinho, assim. Pretinho, ó, que doida. Transparente. E, na verdade, só mudou a embalagem, ó. Mas esse daqui é o primer número 1 da Smashbox. Tipo, não só da Smashbox, como, tipo, primer número 1. Mais vendido mesmo. Aí veio, ai, eu também tenho esse, que é tipo uma aguinha, assim, pra você... Tipo um Fix Plus da MAC, só que da Smashbox, pra você passar ou antes da maquiagem ou depois da maquiagem, pra fixar melhor. Se chama Primer Water. Aí veio esse, eu não tenho, não conheço. Photo Finish Radiance. É um primer, eu acho que ele deve dar um glow na pele, não sei. É um primer iluminador. E o outro é um primer. Pequenininho, deixa eu entender. Ah, esse daqui, na verdade, é como se fosse uma versão de miniatura, tá vendo? Isso, de viagem. E amei, amei, amei. Nossa, eu tô tão feliz, gente. Primeira vez. Não, não é a primeira vez que eu recebo... Já é a segunda vez. Gaguejo. Gaguejo. Tô ficando chique. Tô ficando emocionada, amor. Por isso que eu gaguejei, entendeu? Eu não tô acostumada com essas coisas, receber essas marcas, assim, tapiseira. Amei, gente. Obrigada, Sephora. Obrigada, Smashbox. Eu amei. Sério. Bom, próxima caixinha é da L'Oreal. Vamos ver o que que é. Peraí, peraí. É. Ah. Nossa, eu tava muito querendo isso. É da La Roche. É que La Roche é do grupo L'Oreal, entendeu? Por isso que eu falo L'Oreal, porque na caixa tá escrito L'Oreal. Ah. Gente. Isso daqui é um lançamento. O meu dermatologista indicou comprar um muito parecido. Isso aqui é da SkinCeuticals. E esse daqui é da La Roche. É tipo um hidratante, que ele vem com conta-gotas, olha só. Vem um negocinho de conta-gotas. E ele é um hidratante B5. É porque é quase o mesmo nome do que eu tô usando, que é da SkinCeuticals. Que é esse aqui, que vocês estão vendo aqui na telinha. E eu acho que talvez seja mais barato e com os mesmos benefícios. Talvez, não sei, eu teria que pesquisar um pouco mais. Mas nada mais é do que um serum anti-idade. E que ele também é hidratante, então ajuda super a hidratar o rosto. Claro que nada mais certo do que você consultar o seu dermatologista. Mas esse daqui é um lançamento que eu tava muito, muito curiosa pra testar. Eba! Obrigada, L'Oreal. Pode mandar mais, assim. Não tem problema. Obrigado! Me conta aí embaixo nos comentários o que vocês usam pra hidratar a pele. É um assunto que eu amo demais, demais, demais. Próxima caixinha mundial. Nossa, tem um monte de papel picado. Muito legal. Essa é a embalagem boa. A gente adora. É muito legal esse press kit, gente. Muito obrigada. Não, só que ela amassa o papel. Independente do que manda, é que o papel faz uma sujeira. Esse ainda é ok, né? Mas o pior é quando vem confete. Nossa, confete. É que a galera quer... Ai, meu Deus, o Shiva vai. Ai, meu Deus, o Shiva vai. Ele tava passando pelos fios. Eu pensei, ferrou. Ele tá tirando aquela dali, né? Ele adora a caixa... Os gatos gostam muito de caixa, assim. É da Impala, de esmaltes. Que bonitinha essa bolsinha. Olha, que lindas as cores. Eu amei esse vermelho com brilho. Na verdade, todos... Não, nem todos. Acho que só esse azul que não tem vermelho. Que não... Olha, esse pensamento eu achei profundo. Janaína Taparel e Janaína 2019. Esse azul não tem vermelho. É que eu tava com esse vermelho na cabeça. Só esse azul aqui, ó, não tem brilho. Porque os outros têm... Todas as cores têm um fundinho de brilho. E eu amei. A coleção se chama Impala Retro Sem Poeira. Gente, amei. Eu já quase... Chegou a pizza. Antes do que a gente esperava. Ó, eu tô lendo aqui. Essa coleção foi inspirada nos anos 80. Foi muito marcante pra moda e beleza. Então, eles se inspiraram pra fazer essas cores. Amei. Com certeza eu já vou usar uma. Porque, né? Estou sem esmalte. Que... Que que... Eu tirei ontem. Tava com rosa. Inclusive, quebrei uma unha aqui. Mas eu vou pintar. Obrigada, Impala. Bom, próxima caixinha. Vamos ver de onde é. Ah, é da Biosansi. Vocês conhecem essa marca? É uma marca de produtos veganos. Eles são... Como é que se fala? Como é que é? Como é? Cruelty. 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 I wanna fly when I fly. Livre de crueldade. Isso. Não testem animais. Na verdade, eles estão me mandando alguns produtos pra testar. E eles estão falando aqui em que em todos os produtos deles tem esqualano, que é uma molécula que a gente tem no corpo, mas que vai perdendo com o passar dos anos. Então, todos os produtos dele tem isso. Isso aqui é um gel hidratante. O cheirinho dele, assim, não tem nenhum tipo de fragrância. É bem suave. Nossa! Esse aqui é um óleo facial com esqualano e vitamina C. Lembra que eu falei pra vocês da vitamina C? Eita, ops. Claro que lembra, né? Foi agora. E eu acabei de destruir a embalagem, né? Tô ficada. Ó, esse daqui tem vitamina C Rose Oil. É tipo um óleo de rosas. E quando eu conheci esse produto pela primeira vez, a moça me explicou que é muito bom pra quem tem rosácea. Então, eu tenho e eu ganhei, na época, um bem pequenininho, assim, uma miniatura e eu comecei a usar e tudo mais. Eu gostei bastante. Agora eu tenho um grandão. Tô super feliz. Mas, ó, fiquei triste. Poxa, Biosan, vocês me mandaram com a validade de agosto de 2019. Poxa! Vocês podiam mandar com a validade maior pra eu poder testar e falar pra galera, né? Senão, daqui a pouco já vai vencer. Eu não vou poder falar. Aí, assim, não vale, né? Bom, esse outro, deixa... Ah, eu adoro esse. Esse daqui é um gelzinho pros olhos. Eu tenho também, só que na versão miniatura e também já tava acabando. E o meu dermatologista também surpreendicou. Eu adoro, gente. Esse daqui eu levo sempre pra viagens. Tem um tamanho bem bom também. E ele é pra área dos olhos mesmo. E eu gosto muito de ter hidratantes específicos pra área dos olhos. Porque é uma área mais sensível. Que a gente começa a ficar com aquele pé de galinha. Começa a ficar mais sensível mais cedo, assim, marcando linhas de expressões mais cedo. Então, é uma área que a gente tem que cuidar sempre. Enfim, amei. Eu acho que de todos esses, só o hidratante mesmo que eu não tinha. Que é esse gel hidratante. Então, eu vou testar também. Obrigada, amei. Bom, próxima caixinha. Mas não sabemos não onde é. Ô, meu Deus. O quê? O quê? Vamos abrir junto? Vem abrir junto. É um look. Deixa eu ver quem me mandou. É da loja Look Feminino. Uma loja online de moda feminina. E aí, ela me falou aqui que em 2017, ela me mandou um look também. Que apareceu até nos recebidos. Mas que o site passou por algumas mudanças. E agora é lookfeminino.com.br. Que amor. Fabiana, sua linda. Muito obrigada. Ela disponibilizou um cupom de desconto pra vocês, ó. 15% de desconto no site dela. É só digitar Jana15. Vamos abrir pra ver o que ela mandou? Ai, uma blusinha. Amo essas blusinhas ombro-ombro. Você gostou, mãe? Você gostou? Ah, Chica. Deixa eu provar, mãe. Ela colocou a patinha em cima. Que fofa. E uma... Ah, eu ia falar uma saia, mas é um short. Olha que lindo. Na verdade, é tipo um short saia. Aqui na frente parece que é saia. Vocês estão tudo interessados no meu look, né? O Chiva agora também, galera. Fabiana, muito, muito obrigada. Eu vou provar depois. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Que vou arrasar nos looks. Obrigada, sua linda. Um beijo e sucesso pra sua loja. Esse aqui é da Febo. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Vamos ver o que que tem. Gente, vem um perfume aqui. Eu acho que ele é feminino. Se chama Maya. E pelo que eu tava lendo aqui na caixinha, ele é inspirado no cacau. Olha que bonita a embalagem. Gente, eu amo perfume. Eu tô achando que é masculino. Pera. Eu vou espirrar aqui. Eu acho que é feminino. Você tá sentindo? Eu acho que é feminino. É feminino, né? Amei. Charlene, agora você gostou. Você ficou assustada, né? Você quer passar perfume. Você tá fedidinha, né? Você tá fedidinha. Não se preocupe, mãe. Tem mais alguma coisa aqui. Pera. O que que é isso? Melado. Gente, que demais. Ah, entendi. Olha. Creme de cacau. Pera. É pra fazer uma receita, amor. Vem real os ingredientes pra fazer um creme de cacau. Vem castanhas de caju. Que eu já vi aqui. Olha só. Castanhas de caju. Aí pra receita, além das castanhas, veio o cacau. O melado, que eu mostrei pra vocês. E o chocolate 70% com açúcar de maçã. Meu, certeza. Eu vou inspirar a Paola aqui do Masterchef, que existe em mim. E vou fazer essa receita. Parece ser fácil. E assim, eu só pra essa manacuzinha. Mas pra doce. Minha amiga, eu me viro. E eu sempre faço alguma coisa legal com doce. Uma tapioca de leite condensado com coco. É receitão, hein? Ó, tem mais uma caixinha aqui que é da Moleca. Você também tá, né? Você também tá curiosa. Vamos abrir juntas. Olha. Sai, para, mãe. Cadê meu chimelinho? Ai, que lindo. Olha. Nossa. Amei. Nossa, pro inverno agora vai ser incrível. Eu amo bota, gente. Eu amo inverno só pra usar bota. Porque gostar, gostar mesmo de inverno, não gosto muito, né? Mas não achatei esse daqui. Vamos ver se veio no meu número. Veio no meu número. 36. Muitas graças. E olha só. Também tem algumas coisas aqui da Dafit que eu recebi. Eu queria mostrar pra vocês. Ó. Tá tudo em saco ainda. Eu não abri. Vamos ver. Juntas. Ó. Esse aqui, eu acho que eles mandaram os looks já fechadinhos certinho. Tô vendo um tênis rosa. É um Vans. Nossa, eu nunca tinha visto Vans assim. Olha que lindo. Eu vou procurar depois o link de algumas coisas daqui que me mandaram. E desses looks, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês, tá? Nossa, eu tô muito apaixonada nesse Vans. Olha só. É um vestido. Ai, eu adoro essa marca. Oh boy. Olha. É tipo um vestido midi. Bem grandinho, assim. Tipo que vai abaixo do joelho. Nossa, que lindo. O que mais? Ai, uma pochete. A Dafit é tipo uma loja que vende multimarcas. Tem, meu, muita... Todas as marcas que você imaginar vende na Dafit. Nossa, amei. Que irada essa pochete, né? Estilosa ela. Com prata e amarelo. Nossa, eu acho que é um super casaco. Faz um redredom. Faz um redredom. Nossa, que legal. Mas ele é muito, muito, muito grossinho e quentinho. Deixa eu colocar. Ai, que fofo. Eu não tenho nenhum branco assim. Na verdade, ele não fica. Ele não fica muito curto. Não, ele fica na medida normal. É, eu achei que quando eu olhei, eu achei que ia ser cropped. Faz um cropped. É, mas não é. Nossa. Ai, que delícia. Nossa, vai ficar lindo esse look. Já tô até imaginando aqui na minha cabeça. Mas, ó, não esquece de ir lá no meu Instagram. Vocês não tão indo lá no meu Instagram, né? Eu fico chateada. Poxa vida. Vamos lá me acompanhar. A gente fica tão próxima no Stories. Vai lá que eu tô te esperando, tá? Ó, tem mais aqui, peraí. Vamos ver o próximo look. Eu já vi um negócio aqui de oncinha que eu já gostei. O que que você tá... O que que você tá indo ver, Romeu? O que que foi, cara? Oxe, galera, tava loucão. Ó, revoltado. Voltamos à programação normal. Ah, é da Anacapri, gente. Olha que gracinha essa bolsa. Ó, atrás ela é pretinha e na frente é de oncinha. Gente, que fofa. Sério, eu amei. Veio também uma brusinha. Uma brusinha vermelha. Essa daqui é da Colt. Ai, que linda. É tipo uma blusinha básica, só com escritinho branco. Mas eu amei. Olha que fofo que fica. O vermelho com oncinha. Amei. Aí uma calça vermelha. Ela tem tipo um babadinho aqui na barra. E ela parece ser cos bem alta. Eu gosto quando a calça é com cos bem alto. Porque, ai, eu me sinto mais confortável. Fica melhor, né? Uma jaqueta jeans. Essa daqui é da Fórum. Que diferente, né? Não tem nenhuma assim. Ela não tem a gola aqui em cima, tá vendo? Nossa, esse daqui tá pesado. Gente, olha a bagunça que tá isso aqui. Socorro. Como que eu vou arrumar tudo isso depois? Não sei. Vocês vão vir aqui me ajudar a arrumar. Não. Ai, que linda essa bota. Falei pra vocês que eu amo bota. Meu, que linda. Essa daqui eu acho que é da Visano. Não. Via Uno. E o bom desse tipo de bota, que é bem clássica, assim. Então vai com tudo. Não tem nenhum tipo de detalhe que vá atrapalhar em algum look, sabe? Na hora de combinar. Amei, amei, amei. Tcharam. Gente, tô vendo uma meia rastão aqui. Ah, não. É uma blusinha. Ai, que linda. Olha só que diferente. Essa daqui é da Chili Beans. Nossa, eu não sabia que Chili Beans tinha roupa. Você sabia? Eu não sabia, não. Nossa, que legal. Olha, será que veio algum top pra eu usar? Será que eu vou ter que usar a sua blusinha assim? Vai pagar a peitinha. Que linda essa bolsa vermelha. Olha que bolsa mais linda. Gente, tô chocada. Tô vendo pela primeira vez. É da Santa Lola essa. Meu Deus, que linda. Ai, que linda. É uma saia preta. Super tradicional, linda. Essa daqui, vamos ver de que marca que é. É da Morena Rosa. Que chique. Eu amo look preto e vermelho. Eu acho que fica muito, muito chique. Mais uma bolsa. Olha que linda. Meu Deus da Fit. Vocês querem me matar do coração. Pega essa bolsa. Gente, que linda. Eu vou ficar um nojo com essa bolsa. Olha só eu com essa bolsa. Não tô mais rica. Aumentou uns dígitos na minha conta usando essa bolsa. Gente. Meu Deus, eu não vou dormir hoje. Até eu tô curiosa pra ver os looks lá no meu Instagram com essas roupas. Sério. Vamos ver. Aqui tem Jorge Bichó. Acho que é assim que se fala. Pega essa bota de cobra. Nossa, que linda. Como ele leva a sua língua. Nossa, amor. Que horror. Esse aqui é uma saia xadrez. Ai, que fofa, né? É da Coach. Que chique. Que linda. Eu não tenho nenhuma saia assim com essa estampa xadrez. Amei. Ai, vem um tricôzinho. Um tricôzão, na verdade, também da Coach. Bonito, né? Olha. Nossa, imagina com essa saia. Com a bolsa. E com a bota. Cadê a bota? Shiva, cadê a bota? Me ajuda. Gente, olha esse look. Vocês gostaram? Vocês já estão visualizando aí na cabeça de vocês como que vai ficar? Tem mais. Pera que tem mais. Uma jaqueta metalizada. Uau. Essa daqui é da Triton. Olha que linda. E aí? Vocês conseguem visualizar esse look? Esse daqui, pra mim, de todos, é o mais diferente. É o mais ousado, assim. Que foge um pouco da caixinha, porque eu não pensaria em um look assim. Amei. Amei. Da Fit. Amo vocês. Amo demais. Eu vou procurar o link desses looks. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Gente, obrigada. É isso que eu posso dizer. Obrigada a todo mundo que me mudou as coisinhas. Eu fico tão feliz quando eu vou gravar vídeo de recebido. Sério mesmo. Eu amo, amo, amo demais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique muito no gostei. Nossa, até cuspi agora. Se você assistiu até o final, porque você é do longe da Jana, né? Você é guerreira. Você assistiu até o final. Comenta. Hashtag. Assistiu até o fim. É aquela nossa hashtag, né? De recebidos. Porque sempre fica um filme de tão grande. E é isso. Beijo. Tchau. Amor, e agora? Eu tenho que arrumar tudo isso. Mas eu tô muito feliz. Minhas bolsas. Minhas botas. Minhas botas. Amor. Amor. Daqui a pouco você sai de casa e fica só as botas e as bolsas. Sério, eu amei. Amei muito. Minhas botas. 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 Minhas botas.